Bom pessoal, dica rápida para fazer boot direto pelo pendrive ou por outras mídias que você queira No notebook positivo Unic S1891 e outros semelhantes Para você chegar ao boot dele, você clica em F2, você vai para Bios E vai navegar até o menu Advanced Vai descer aqui até OS Support e aqui que está o culo do gato Por padrão vai estar selecionado o Windows 8 Então você vai fazer a alteração aqui para Outers, que é Outros Você vai poder fazer boot com outros sistemas Depois de fazer essa alteração, você vai perceber, caso você navegue ao menu Security Que o Security Boot ficou desabilitado Caso você precise habilitar o Security Boot para alguma configuração que você precise mudar Você volta lá e modifica novamente de Outros para o Windows 8 e o Security vai ser novamente ativado Pronto, tudo certinho né, aqui modo boot também UEFI É só você vir aqui nas opções de boot né E escolher a mídia que está ali com o seu sistema operacional gravado Para que você possa iniciar a formatação No meu caso aqui é o pendrive né Já vamos dar início nele E vamos ver se vai funcionar Vou salvar aqui as alterações Iniciar Iniciando o sistema e pronto Mídia reconhecida Só clicar ali né Qualquer tecla Que o sistema já vai começar Então é isso aí pessoal Deu tudo certo né Deu tudo certinho O computador agora aceitou né O Windows Windows 10, 11 Para frente aí você pode instalar tranquilamente Após fazer essa pequena alteração Valeu mesmo Até os próximos vídeos Olha aí a cliente feliz Eita meu pai Vamos embora Uh Tchau 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 Tchau